E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado local abriu a semana acompanhando o movimento externo negativo. Aumentou a preocupação com relação à situação da Ucrânia, com o envio de aviões e navios pelo OTAN para contrabalançar o aumento das tropas russas na região, a ordem dos Estados Unidos para que diplomatas e familiares deixem o país, com a possibilidade ainda de o governo Biden aumentar a presença militar. São temores geopolíticos com possíveis implicações econômicas, como o gás que abastece a Europa e grãos que vão para vários países. Nesta semana também tem reunião do Comitê do Federal Reserve, gerando muita expectativa quanto ao timing e a intensidade do aperto na política do Banco Central dos Estados Unidos, no que se refere aos juros, que devem começar a subir em março, e a liquidez, com prováveis reflexos sobre outros mercados. No âmbito doméstico, foi sancionado o orçamento de 2022, com cortes em áreas prioritárias, como educação, pesquisa e trabalho, dando espaço para reajustes do funcionalismo ainda serem definidos pelo governo, além do fundão eleitoral para as campanhas dos partidos, de mais de R$ 4,9 bilhões e quase R$ 16,5 bilhões em emendas. A percepção ainda é de dominância dos interesses políticos e menor compromisso com o ajuste das contas, que poderia até ajudar a acomodar mais os movimentos do mercado. São mais preocupações no ambiente marcado pela expectativa de fraco desempenho da economia, com inflação ainda pressionada. O relatório Focus do Banco Central, divulgado hoje, trouxe poucas mudanças nas projeções do mercado. Houve um novo aumento da previsão média do IPCA deste ano, da inflação oficial, que foi de 5,09% para 5,15%, mais ainda acima da meta de 5%. No ano que vem, continua em 3,4%. Já a projeção do PIB deste ano ficou em 0,29%, mas de 2022 caiu de 1,75% para 1,69%. E as previsões para a Selic, a taxa básica de juros, não mudaram. 11,75% este ano, 8% no próximo. Enfim, é um cenário que eu falava, de inflação ainda dando trabalho, levando os juros para um patamar mais elevado em termos reais, mesmo que caiam mais à frente, o que pesa na atividade. E um cenário que ainda pode ter influência desses fatores externos, como os que eu citei, incluindo o avanço da Omicron, que também tem implicações econômicas. Como se vê, não foi sem motivo o mau humor todo de hoje do mercado. Laerte.